O teste do pezinho realizado em recém-nascidos é bem conhecido e ajuda a detectar até 20 doenças nos bebês. Mas você sabia que existe também o teste da orelhinha? Ele também, me parece que, no mínimo, bastante útil para as crianças, né Marcela? É sim, Abrantes. Com ele é possível detectar precocemente o diagnóstico de uma possível surdez. E nesse caso, com a ajuda de um aparelho oferecido de graça pela rede pública de saúde, o paciente é capaz de desenvolver a fala. Em Taubaté, já existem seis casos de crianças beneficiadas por essa tecnologia. Aos 11 anos, Tainara conversa sorridente. Mas quando ainda era um bebê, ouvir parecia um sonho distante. De primeiro eu aceitei o que o médico me falou, que ela não ia ouvir e fala impossível. Foi a tecnologia que devolveu a esperança à mãe e, principalmente, à filha. Aos três anos, Tainara recebeu um implante de 24 eletrodos, que estão espalhados pela cabeça dela. E por meio de um microfone que fica atrás da orelha, esse processador transforma os sons em ondas, transmitidas ao cérebro por essa antena ligada à cabeça por um imã. A menina, que nasceu surda, agora pode escutar o mundo. Estou aprendendo sons, que é o carro, o baú do carro, o baú do moto. Fiquei feliz. O milagre de Deus é maravilhoso. Graças ao implante, hoje, ela participa do mundo. A vida dela praticamente é normal. Mas como descobrir logo se o bebê tem ou não algum problema de audição? Hoje ficou mais fácil graças ao teste da orelhinha. Uma sonda é colocada na orelha da criança. E esse aparelho, que emite sons para estimular as paredes auditivas, gera o resultado da análise. Se você consegue diagnosticar isso até os 3 anos de idade, a criança pode pôr um aparelho auditivo ou até um implante coclear, se ela é surda profunda, e desenvolver uma fala igual a nossa. Mas se você só fizer esse diagnóstico com 4, 5, 6 anos de idade, muitas crianças nem falam vão desenvolver. Os pais ainda recebem esse informativo com orientações para acompanhar o desenvolvimento da audição dos filhos. O filho de Rit tem pouco mais de uma semana de vida. O menino passou pelo teste e o resultado deixou a mãe aliviada. Vem mais tranquilo, porque se tiver algum problema, dá para a gente já ir tratando logo no comecinho. Quem sabe ter uma cura, alguma coisa assim, se tiver algum problema. Desde 2007, as maternidades públicas são obrigadas a oferecer o teste da orelhinha. Em Tabateli é feito nos hospitais Universitário e São Lucas.